Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na cidade de Jacobina, né? Então, vou mostrar um pouquinho da rotina para vocês, o que nós viemos fazer aqui em Jacobino. Se vocês gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe o vídeo aí. Fique com Deus e vamos para o vídeo! Nós está o sinal. Sinal? Cadê o sinal? Sinal é... Sinal. Cadê o sinal? Tem esse maquinão. O sinal é o sinal passar, é o sinal passar. Bora, Sam. Bora, Sam. Bora, Sam. Sinal é o sinal. Um, Sam. Olha, Sam. A matriz. Gente, olha que serra linda. Olha, nós estamos aqui procurando o quê? Nós estamos aqui procurando onde é que vai fazer esse house. Será que não está passando, Sam? Não, peneformação. Novamente. Mas eu acho que o rapaz ensinou a gente que é ser aqui, né? Nessa linha aqui. Gente, nós perguntamos... Gente, olha nós aqui com o guarda-chuva. Por que só nós ganhamos o guarda-chuva? Informa isso. Gente, nós ganhamos o guarda-chuva. Eu fui me formar com a mulher onde é que a gente ia fazer, né? Minha filha. Para ainda. Regula o guarda-chuva, Sam. Passa. Gente, nós ia perguntar... Eu fui perguntar onde era que ficava. Gente, olha a mulher... É lá do outro lado. A mulher explicou a gente. Olha, gente. Como tem gente ainda boa nesse mundo, né? Tem. Gente, tem pessoas caridosas ainda no mundo. Bora parar aqui, Sam? Sam? Samara? Gente, ó. Nós vamos para aquela... Nós vamos ali naquela. Undunto X. Radiologia Odontológica. Então, nós vamos para lá. Nós pedimos informação à mulher. Nós não tínhamos guarda-chuva. Aí ela pegou. Ensinou a gente que nós iríamos para outro. Aí mostrou que era nessa linha. E ainda deu o guarda-chuva a gente. Então, nós vamos para lá. Mas está fechado. Mas nós vamos andando. Espera um pouquinho aqui. Não sei onde está. Gente, olha que paisagem mais linda. Paisagem linda, olha. Aqui nós estamos na matriz. Agora, olha que serra. Vou bater a foto. Gente, para aquela serra. As casas em cima da serra. Então, vamos passar aqui para o outro lado. Jesus, um boi. Não, né? Está doido. Vamos embora. Depois tu volta quando eu vi. Jesus, olha. Gente, uma ponte. Vamos. Se cai aqui. Gente, olha a ponte. Nós vamos passar aqui essa ponte. Bora, Sam. Tu quer montar nele? Não, eu estou sobrando nele. Vamos embora, mulher. Tu é doido? Tem coragem? Sim, vamos embora. A pergunta é a rir. Eu bato foto? Passando. Eu tenho medo. Passar aqui na ponte. Gente, aqui passando na ponte, né? Passar aqui na ponte, né? Olha o rir. Vai, amor. Cadê? Sam, calma. Olha. Meu Deus, o rir está passando aqui. Nós vamos atravessar. Vem, Sam. Passa, Sam. Passa, mulher. Oh, meu Deus. Fica aí agora. Passa agora, não. Agora não. Agora não. Agora não. Gente, vamos ver a Sam passando. Vem, Sam. Sim, para. Passa, mulher. Meu Deus. Agora não vai passar mais. Gente, ela ficou lá do outro lado. Gente, chegamos. É aqui. Mas ela está fechada. Os de máscara, Sam. Fechado. Os de máscara. Vamos. 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 Gente, acabou de fazer um zão. Está válvido. E ó, nós acabamos aqui de sair da clínica, né? Ó, tá chovendo e o guarda-chuva que a mulher emprestou pra nós, né? Tá servindo, ó, nós vamos agora atravessar aqui. Vamos. Eita, não vai dar atravessar. Samara quer tirar foto com o boi. Vamos passar, vamos passar. Ai, por lá. Samara quer tirar foto lá com o boi. Olha o boi. Grava o boi. Tô gravando. Não, tem medo daqui. Ei, gente, a chuva tá forte aqui. Olha a serra. Vamos passar aqui na ponte. Olha, tem um, até mesmo, olha Sam. Gente, na cidade encontrar um boi, nem que seja de mentira, mas é um boi. Vamos passar. O rosto aqui não tá molhado. Tá molhado o rosto aqui, não? E vai subir. Uau. Eita, ela quer dizer. Ó, nós estávamos ali na... Ó, doutor. Um doutor Chicks. Vem pra debaixo do guarda-chuva, mãe. Eu tô na rua. Eita, meu Deus. Eu segura a minha, sabe? Eu tô é com frio. Vou sentar, se me sentar. Olha a coisa lá em cima. Bom dia. Nossa, açaí. Você tá de olho na açaí. Nós vamos devolver o guarda-chuva, né Sam? Se lembra ainda, Sam? Ela disse que ia colocar o quê? Uma bandeira lá na... Onde ela... No lugar que ela emprestou o guarda-chuva. Porque eu falei... Eu falei a ela que não sabe. Mas ela disse que ia colocar um guarda-chuva. Aqui é a matriz, a cabina. É aqui. Agora vamos ver. É ali, né? É aqui, né Sam? Ela disse que ia colocar o quê? Vamos atravessar só. Um, dois, três e... Dá. Aqui ali, mãe, né? Não. É lá na frente. Semana tá perdendo isso. Eu disse a mulher que eu não ia saber, mas... Eles colocaram a bandeira. Ela não colocou a bandeira, não, mas é aqui. Olha a bandeirinha. Aonde? Olha a bandeira aqui. É mesmo, aqui é a bandeira. Empréstimo. É a mulher do empréstimo. Aqui é a bandeira. Eu sei. Calma. Essa menina não é boa. É aqui, ó. A mulher que me emprestou. Vamos aqui. Eu vou gravar. Grava, grava. Peguei pra celular. Peguei pra celular. Peguei pra celular. Peguei pra celular. Deu certo? Deu certo. Graças a Deus. Agora... Eu brinco pro barco. Acho que era mulher, meu Deus. Não era fechado. Acho que era mulher. Nossa, mas... Pode colocar aí. Pode colocar aqui. Pode. Pode colocar aqui nesse cantinho. Pode. Pode colocar. Deus abençoe. Deus abençoe. Que agora a gente vai pro outro giro, né? Nós vamos agora receber o quê, Sam? Ai, eu vou ficar aqui. Quanto Deus. Então, nós temos que passar na loja. Gente, aqui é a matriz, né? Aqui é a matriz de Jacobino. Ó, vou gravar aquele parquinho pra Sofia. Vamos guardar o parquinho. Gravar o parquinho, né, Sam? Depois, se nós gravar o parquinho, nós vamos aonde, Sam? Nós vamos receber a identidade dela lá no saque imóvel. Vamos deixar passar aqui. Vamos passar aqui. Cadê? Se não tá aqui. Eu não sei nem onde tem sinal aqui. O sinal aqui é quando a gente vê que não tem nenhum carro. Aí nós vamos passar. Ah, o sinal aqui é quando as pessoas vão passar e eles se param, né? Glória a Deus. Pare. Que bom, né? Gente, o parquinho só que tem um problema. Tá invernando. Não vai dar pra só nem se balançar. Olha. Olha. Ó, mas aqui tem o quê? Tem o balanço. Olha, Sam. Aqui. Onde é que sobe? Ó, vem por aqui. Sobe. Quer subir, Sam? Tem lá não, vai. Vai dar, né? Tira a massa. E a boca não vai. Vai. Samara vai subindo. Não vai subir, não? Não vai subir, não? Gente. Vai, Sam. Tá quebrado? Então deixa. Tem o balanço. Ih, mãe, ficou roubada. Olha a água, gente. Como tá de água. Tem a gangorra, né, Sam, aqui? O balanço, a gangorra. Aqui a gangorra, como é o nome? Gangorra. Ó, mais dois balanços. Só que tá moiado, só não vai se balançar. Foi o Sofê, eu tenho certeza, Sofê, já tinha se balançado. Tem o... Agora nós vamos lá no Sá, que recebeu. Vamos ver se a identidade de Samara chegou e, principalmente, se está aberta, né? Porque a gente não sabe como teve o feriado de 7 de setembro, né? Não sei se aqui tá funcionando ou não se tá. Feriado. Nós vamos lá. Olha. Nós vamos voltar pra cá. Pronto. De boa. Vamos atravessar. Quando fica a verde ali, Sam, nós passamos. É o que, Sam? Bora, Sam. Olha, Sam. Ai, o bom de tudo é isso. Sinal verde. Gente, estamos chegando, né? Tomara que lá esteja aberto. Ou seja... Gente, parece que está aberto, né? Tá. O saque... Acabou. O saque está aberto, graças a Deus. Está funcionando. Vamos entrar lá e vou ver se vai lá no papel. Vamos. 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 O. 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 Então gente, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Compartilhe, se inscreva Dê um like E eu vou estar trazendo a segunda parte E explicar detalhadamente O que é que nós viemos fazer Aqui na cidade de Jacobina Então fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau